Olá, vamos observar aqui os resultados da Simpar, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23 aí. Algumas empresas aqui, a JSL, Movida, Grupo Vamos e outras aí, né, as três aqui na bolsa. Vamos ver aí os números, começando aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. De 2022 para 2023, a receita subiu 32,2% de R$ 24,081,000 para R$ 31,843,000, um ganho de R$ 7,761,000. Os custos subiram 43,7% de R$ 16,490,000 para R$ 23,699,000, um aumento de R$ 7,209,000. Com isso, o lucro bruto subiu 7,3% de R$ 7,591,000 para R$ 8,143,000, um ganho de R$ 552,681,000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 43,8% de R$ 2,281,000 para R$ 3,282,000, um crescimento de R$ 1,000,000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram de R$ 127,315, para R$ 184,392, variação de R$ 57,044,8%. Outras despesas, receitas operacionais aqui, 2022, um saldo de despesas, R$ 67,941, passou aqui para receitas R$ 182,000, em 2023, variação de R$ 249,952, equivalência patrimonial de R$ 2,810, para R$ 5,327, um ganho de R$ 2,517, com isso fechou aqui com lucro operacional 4,9% menor, de R$ 5,116,000 para R$ 4,864,000, uma queda de R$ 252,145, Até aqui, ok, está com lucro operacional, apesar da queda aqui, porém, observando agora aqui, resultado financeiro líquido despesas financeiras R$ 2,022, menos R$ 4,129,000, para R$ 5,893,000, um aumento de 42,7%, ao menos R$ 1,764,000, resultado antes dos tributos, sobre o lucro, passou de R$ 987,385, para um prejuízo de menos R$ 1,029, aqui, com resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras pegando bastante, uma variação de menos R$ 2,016, adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui, lucro do período R$ 2,022,940,707, para um prejuízo aqui em 2023, menos R$ 651,850, variação de menos R$ 1,592,000, e atribuído aos sócios de R$ 482,000, para um prejuízo de menos R$ 495,221, variação de menos R$ 977,304, Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$ 9,02, com base na cotação R$ 7,17, uma queda de R$ 1,85, ou menos 20,5%. Um ano antes, valiam R$ 7,83, com base na cotação R$ 7,17, uma queda de R$ 0,66, ou menos 8,4%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 6,33, fecharam o ano, valendo R$ 9,63, um ganho de R$ 3,30, ou 52,1% a mais. Então, elas acumulam queda de 8,4% de um ano para cá, ok? De 2022 para 2023, a receita subiu 32,2%, um ponto positivo. Resultado bruto, subiu 7,3%. Lucro operacional aqui já está na parte negativa, hein? Menos 4,9%. Resultado antes dos tributos aí, de lucro para prejuízo, menos 204%. E o lucro aqui, menos 169% de lucro para prejuízo, e atribuído aos sócios, menos 202,7% de lucro para prejuízo também, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,57 aqui. Negativo prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 7,17. PL, últimos 12 meses, negativo, menos 12,64% em função dos prejuízos. PSR, 0,2%. Um PSR baixinho, porém, para aproveitar um PSR baixo, tem que ter todo o contexto aí, né? De indicadores e resultados também. Receita excelente, porém aí, está precisando do lucro agora, né? PVP, 1,88%. Valor patrimonial por ação, R$ 3,81. Ou seja, estamos pagando R$ 7,17 por uma ação que vale R$ 3,81. De acordo com o valor patrimonial por ação, hein? Estamos pagando 88,2% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, negativo em função dos prejuízos, menos 14,9%. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23. Variação negativa de menos R$ 172.194. Não houve alteração aqui, capital social realizado, 3T23 para o 4T23. Número de ações aqui subiu um pouquinho. E valor de mercado, R$ 6,259.000, com dividendos de 0,3% nos últimos 12 meses. E resultado financeiro líquido aqui bem negativo no trimestre, hein? Menos R$ 1,541.000, hein? Uma alavancagem alta, hein? Vamos ver o gráfico aqui. Lá no comecinho, dia 2 de janeiro, aqui, ó. R$ 6,33. Havia caído bastante aqui antes, hein? 2021 foi aquele ano terrível, né? Que as ações saltaram no primeiro semestre e no segundo semestre, aí, com a Selic subindo mais ainda, passaram a despencar, né? Então, aqui, elas foram aí subindo até aqui o mês de maio, porém, de forma mais consistente aí. E aqui, engataram uma alta, né? Recuperando aí boa parte do que havia perdido aqui anteriormente. Porém, atingiu máximas aqui, R$ 2,023, lá nos R$ 11,12 e voltou a corrigir, né? E aqui pegou um pouco de movimento de mercado. Ralei de final de ano e aí passou a corrigir de novo. Vamos ver alguns números aqui, então. Então, do 4T22 para um T23, a receita passou de R$ 7,264,000 para R$ 7,440,000. E o lucro de R$ 169,929 para R$ 6,189, margem baixinha aqui, ó, 0,1%. Aqui para o 2T23, a receita subiu 1,7% para R$ 7,563,000 e o lucro subiu para R$ 12,329, um ganho de 99,2%. E aqui para o 3T23, a receita subiu 10% para R$ 8,318,000, porém teve um prejuízo aqui, menos R$ 136,515, e aqui para o 4T23, a receita subiu 2,4%, porém o prejuízo aumentou bastante, hein? Menos R$ 377,224, apesar do ganho de receita aqui, o lucro está indo na direção oposta aqui, né, o gráfico. Vamos ver alguns detalhes aqui para entender o que está acontecendo aqui, ó, 3T23 e 4T23, ok? Receita aqui já observamos, lucro bruto de R$ 2,222,000 para R$ 1,637,000, apesar aqui do ganho de receita de R$ 8,300,000 para R$ 8,500,00, houve aqui também aumento nos custos, né, de menos R$ 6,095,00 para menos R$ 6,884,000,00. Adicionando aqui, despesas, vendas gerais administrativas que aumentaram aqui também, e perdas para não recuperabilidade de ativos e outras despesas, receitas operacionais, mais equivalência patrimonial, fechou aqui. Resultado operacional, 3T23 de R$ 1,367,000 para R$ 591,596,00. Aqui no 4T23, né, observando aqui, especialmente, aumento aqui das despesas, hein, e aí com resultado bruto menor também, em função do aumento de custos. Colocando aqui, ó, resultado financeiro, o lucro das despesas financeiras de menos R$ 1,560,000,00 para menos R$ 1,541,00, já fechou aqui negativo, hein, antes dos tributos, menos R$ 192,798,00 para menos R$ 949,683,00. E aqui mesmo, com uma ajudinha do Imposto de Renda e Contribuição Social, ainda assim fechou no vermelho aqui, hein, menos R$ 110,640,00 aqui no lucro do período, para menos R$ 718,027,00. Tribunal sócios aqui de menos R$ 136,515,00 para menos R$ 377,224,00, hein. Observando aí, por que que fechou no vermelho. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 12,2% de R$ 15,003,000 para R$ 16,839,00. E o lucro de R$ 18,518,00 para um prejuízo de menos R$ 513,739,00. E aqui do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 14,000,00 para R$ 16,839,00 e o lucro de R$ 188,430,00 para um prejuízo de menos R$ 513,739,00. Sempre olhem cada imagem aqui, observando aqui, 1S 2021, R$ 6,3,00, R$ 5,7,00, R$ 2,9,00, R$ 1,3,00, R$ 0,1,00 e aqui margem negativa, hein. Vamos ver aqui, então, os anos 2021 para 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 73,7% de R$ 13,866,00 para R$ 24,081,00. E o lucro de R$ 822,254,00 caiu 41,4% para R$ 482,00, margem aqui R$ 5,9,00 para 2%, e aqui já observamos R$ 2022 para 2023, hein. Então, sempre olhe aí nos números, né, olhe nos indicadores também, para tomarmos sempre boas decisões aí. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau.